Então, hoje eu não posso te ver não, hoje eu tô muito cansada, cheguei de trabalho, logo tô muito cansada, aí depois a gente se encontra então, tá bom? Tá bom, beijo, tchau! Oi, filho, o que que foi que você tá testinho aí? O que que aconteceu? Eu tô trabalhando com meu pai. Olha, filho, seu pai abandonou a gente, então você tira isso da cabeça, esquece isso, porque o seu pai abandonou a gente, tá bom? A mãe vai tomar um banho ali, porque a mãe tá cansada, tá bom? Tá bom. E aí, meu amigo, o que que tá crescendo? Que você tá depressivo? Cadê pesado? Mamãe não tá embaçado, Zé, saudade do meu filho, bota a fé. Saudade da minha esposa, eu vejo todo mundo recebendo visita, mano, e eu, muito tempo que não recebo um... O que é óbvio? Tá embaçado, Zé. Deixa eu falar que você rola um bom baracelo aí, bota. Ô, Zé, fortalece na humildade. Vou perguntar ao mano aqui quantos que é. E aí, negão? O braço. 50 reais em um minuto. Bom, mano, pesado, mano, guerreiro. O braço. Tá achando ruim? Arruma um advogado. Vou ajudar ele segurar, mano. Pode liberar pra ele. Vou ajudar ele segurar. Desembole aí, guerreiro. Olha, guerreiro. Melhor nós vir. Alô? Pai, 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 é o senhor? Onde o senhor tá? Vem cá me ver. Tô com saudade do senhor. É o papai, filho. É o papai. Tá tudo bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Calma, calma, calma. Calma, vou te explicar o que que tá acontecendo. Vou te explicar o que tá acontecendo. Essa é a Soul Music. Tocando nos quatro cantos da favela. O teu eu. E aí, nenor? O mundão dá volta e eu vou voltar. Saudade aperta, mas não é perpétrica. E vai cantar. Senti um calafrio nessa madrugada. Se ela apertava, é difícil de respirar. Já é de mó tempão que eu não recebo carinho. E a preta que falava que não ia me abandonar. Já tenho uma data que não tem visita. Confio só em Deus e na minha coroa. Eu vou pagar minha cota, mano. Eu vou sair. A tristeza lá direto vem me perturbar. E se eu deixar o peito falar? Lágrima, lágrima, lágrima. Já é menor. Não dá volta e eu vou voltar. Saudade aperta, mas não é perpétrica. E vai cantar. Já é menor. Já é menor. O mundão dá volta e eu vou voltar. Saudade aperta, mas não é perpétrica. E vai cantar. Senti um calafrio nessa madrugada. Se ela apertava, é difícil de respirar. Já é de mó tempão que eu não recebo carinho. E a preta que falava que não ia me abandonar. Já tem uma data que não tem visita. Confio só em Deus e na minha coroa. Eu vou pagar minha cota, mano. Eu vou sair. A tristeza lá direto vem me perturbar. E se eu deixar o peito falar? Lágrima, lágrima. E aí, menor. Não dá volta e eu vou voltar. Saudade aperta, mas não é perpétrica. E vai cantar. E aí, menor. E aí, menor.